No cemitério Campo Grande, zona sul de São Paulo, familiares e amigos se despediram de três das seis vítimas do trágico acidente de ônibus ocorrido no último sábado, neste trecho de Serra da Rodovia Oswaldo Cruz, próximo ao Batuba, no litoral norte paulista. Parece que a gente está vivendo um pesadelo. A gente está tentando ser forte, porque a gente tem que ajudar a família. Sinceramente, eu não sei como vai ser depois. 66 passageiros viajavam na excursão que saiu da cidade de São Paulo, com destino a Paraty, no Rio de Janeiro. Até na segunda testemunha, o acidente aconteceu dois quilômetros após o motorista do ônibus fazer um retorno na Rodovia Oswaldo Cruz. Sobreviventes contaram que o ônibus foi fechado por uma caminhonete. Logo após, o motorista perdeu o controle. Fabiano está entre os passageiros sobreviventes. Além dele, outras 50 pessoas também ficaram feridas. 4 continuam internadas em estado grave. Não me lembro de muita coisa, mas eu lembro do ônibus tombando. E aí, em seguida, a gente já começou a pegar as pessoas, igual a gente trabalha na empresa de ambulâncias, a gente é socorrista, a maioria da gente. Então, a gente já se preocupou em tirar todo mundo. A gente foi tirando, tirando, colocando nas ambulâncias. Tinha uma ambulância que a gente colocou 5 pessoas para que estava menos gravidade para ir. O motorista não tem culpa de nada. Eu estava do lado dele na hora do bafômetro, na hora do toche ecológico. Deu zero, zero tudo. Deu tudo certo. Ele perguntou para outros motoristas. Outros motoristas falaram, você vai pela Oswaldo Cruz, porque está tendo uma obra na Tamoios. E aí ele colocou no GPS e o próprio GPS indicou ele ir pela Oswaldo Cruz, certo? Entre os mortos estão João dos Santos Leite, de 60 anos, Ademilson Ferreira dos Santos, de 41, e Ana Júlia Sabino, de apenas 8 anos. Ela era a filha única do motorista do ônibus. Ele é um dos sobreviventes. Filha única, a princesa, a menina dos olhos dele. Edson, um pai maravilhoso, um esposo maravilhoso e um amigo exemplar. Ele era motorista de linha, depois, pouco antes da pandemia, saiu da empresa. Aí ele foi trabalhar no SAMU, de motorista de ambulância. Trabalhou o tempo inteiro, aí voltou a pandemia, voltou as excursões, eles voltaram a fazer o que faziam antes. E sempre faziam viagem. Tinha de passeio, né? E, de repente, uma tragédia dessa.